Aplausos Isso é uma inversão de valores, eu que tinha que levantar pra ir beijar você Não, você merece beijos desde que nasceu Tanto que eu digo aqui, você vai ver a indicatória que eu faço no livro A minha biografia, que eu ofereço a você em primeira mão, hein? Olha, Jô, se você não tivesse nascido, a vida ia ficar muito triste Milhões de abraços, olha aqui, com juros e correções monetárias Marinho, obrigado, brigadíssimo Tá aqui o livro, inclusive tá bonita essa foto da capa Eu era moço, né? Você é moço, né, Mário Lago? Você não muda Mário Lago, boemia e política Mônica Veloso, editora da Fundação Getúlio Vargas Gente, isso aqui é um livro importantíssimo, é um livro histórico, antes de mais nada É importantíssimo Eu acho que fazem tão poucos registros dessa importância Que tem que se dar os parabéns quando alguém escreve um livro desse Porque na hora que você vai pesquisar, escrever ou qualquer coisa Só uns abnegados é que se dedicam a fazer esse tipo de trabalho E é um trabalho importantíssimo Considerado, no mundo inteiro, dos trabalhos mais significativos, né? E eu tô vendo que tem fotos aqui Olha, super bem mostrado Deixa eu mostrar aqui Posso mostrar um pouquinho antes da gente começar a conversar? Eu até, onde começam as fotos E tem no meio uma foto que eu gosto muito Aqui é o Máriozinho Olha que menino levado Olha aqui Aqui tem o quê? Dois anos Já não me levo Já não me prestei atenção na hora Mário Lago Aqui no Colégio Essa é a foto sem graça Colégio Santo Alberto Colégio Santo Alberto? Santo Alberto Onde é que era? Era em Malapa Na Lapa? Onde atualmente é um estacionamento Olha só Mas você não nasceu no Rio de Janeiro, né Mário? Nasci Você nasceu no Rio de Janeiro? Nasceu no Rio de Janeiro na rua do Resende 150 Não ouvi dizer que tinham te dado Ou iam te dar um título de cidadão honorário Cidadão Eu também tenho um título de cidadão honorário Cidadão emérito Mas eu pensei que esse título só se dava para pessoas não nascidas Não, eu tenho vários títulos Inclusive títulos promissórios Inclusive promissórios O Haroldo Barbosa Nosso querido Haroldo Barbosa Uma vez me ofereceram a ele um título de cidadão carioca Ele falou Esse eu não posso aceitar porque minha mãe já deu Quando eu nasci Já foi registrado Ô Mário Além do livro Você está em cartaz com o show Causos e Canções de Mário Lago Como é que é esse show? Você canta, dança, representa Pula Evidentemente o dança já é deboche Não, por quê? 86 anos Você acha que eu vou dançar? Não dá nem para fazer assim Porque a pedra não volta Já fez, já fez Mas voltou por acaso 86 anos 86 anos Qual é o segredo? Viver Papai e mamãe quando acabaram de me fazer Riam para muito satisfeitos Eu tenho que justificar essa alegria O mais tempo possível Possível Eu quero chegar só a dois mil Não, tem que passar de dois mil Se não, se não eu passo Isso é fácil Do jeito que você está Isso é brincadeira Como disse um amigo meu Velhinho Quantos dias você tem? Doze Se Deus ajudar E a patroa Usei a jeito Eu vou a 20 E como é que é o negócio do show? Você faz o que no show, Mário? No show eu conto histórias, né? Conto histórias de gente De fatos que eu assisti Que me contaram Até hoje falaram aí No Haroldo Barbosa Haroldo Barbosa Não sei Muito engraçado Você conheceu o Haroldo Calma Naquela maneira calma De falar Um dia eu estava até discutindo Com a Aracide Almeida A Aracide Almeida Aquela estavocada E ele não se alterava não Ela cada vez crescendo mais E ele ali na tranquilidade Daqui a pouco Ela não se aguentou Haroldo, penetra no meu pensamento Eu não Porque eu não quero Cair no vazio E eu fui no Victoria, né? Estava urinando No Victoria Tem um cedo do lado dele Urinando também Daqui a pouco Quando o cedo acabou Respirou Ali assim Com estresse em orgasmo Meu amigo Bateu na croce do Haroldo Nada melhor Que uma burinada, né? Então As duas Uma Ou eu não estou urinando bem Ou o senhor está Transando mal Ou eu não estou urinando bem Ou o senhor está transando mal A cara do Haroldo E as músicas Você que fez a seleção de músicas Do show Você que canta no show? Eu canto também Eu canto numa música De humorismo, né? Qual é? É uma marcha rancho Da minha produção de acadêmico Ah, é? É, porque em 59 Foi criada a Academia Brasileira De Música Popular E a minha revelia Me incluíram entre os 40 Mesmo fundadores da academia, né? Aí eu fiquei preocupado, né? Eu não podia mais fazer A meu sambinha Acadêmico Mulher, você vai se arrepender De tanto me fazer sofrer Não, agora eu era um acadêmico Eu tinha que fazer uma obra Porque acadêmico obra muito Então eu fiz uma marcha rancho Que é uma letra de acadêmico Mas muito popular Fácil de aprender Chama-se a marcha Caluda tamborins Ou De como o biúter do Demo enredou na sua palama Três franas Será que dá pra você cantar um trechinho? Não cantar toda pra não Pra não tirar a surpresa do show Mas dá pra cantar um trechinho? É Caluda tamborins Caluda Um biúter Meu amor arrebatou No paracismo Da paixão ignota Sufula um querubim Não era assim Caluda tamborins Caluda Só ai plenjentemente Ai de mim Vimo-nos Num horror de gente E sobraticiamente O olhar seu idardejou Cáspita Os faznédeas madeixas Que suaves endexas Em predelite O pobre peito meu Trino Fomos-nos De plaga em plaga Pedi-lhe a boncatita Em as diestas Madeu E o de albar De um amor Em sua pulcra mirada Resplandeceu Olarila O homem tem Informação cultural Olarila No tempo de Gil Vicente Luiz de Camões Queria dizer Oba Ah é Ola como é que é Olarila Olarila O cantor do achou Tá ali Olarila O cantor do achou O chamão E o diretor artístico É meu filho Mário Lago Qual é o seu filho? É esse grandão Mas tem uma cara De Mário Lago Impressionante Ele é o roteirista E o diretor artístico O chamão é o cantor E você canta Eu que canto Quais são as músicas Do Mário Que são cantadas no show? São quase 30 nesse show Tem várias Tem Nada Além Tem Amélia Tem Aurora Tem Número 1 Tem fracasso Fora os outros Número 1 Aliás que tem uma gravação Do Ney Mato Grosso Fantástica Maravilhosa No meu disco de 80 anos Ney Mato Grosso Gravou brilhantemente Eu gostei de cantar essa música Gostou? Muito É? Uma música linda Canta um trechinho Só de Já que entrou aqui Ah deixa eu ver se eu lembro Fala só a primeira parte Passaste hoje Passaste hoje A meu lado Passaste Passaste Não mas a letra É uma letra maravilhosa Eu não me lembro Porque faz muito tempo Que eu gravei E nunca me cantei É muito tempo Até nós chamávamos Naquela época Música para prostituta e ladrão Ah é? É porque Passaste Satisfaz sua idade Muda de dono A vontade Se mulher é comum Então E naquele tempo Você talvez Não você é muito moço Era um tempo que Em toda casa De tolerância Chamaram tolerância Ninguém tolerava ninguém Havia aquelas maquininhas Máquinas grandes Com um disco Você chegava Botava uma moeda Escolhia o disco E caia E às três horas da manhã Podia contar Pingusso Dava aquele Pó Ou recitava Augusto dos Anjos Ou botava o número um Na máquina Então nós chamávamos Música para prostituta e ladrão É o número um E o número um Era uma delas Ô Mário E a Amélia Que era mulher De verdade É verdade a história Que na União Soviética Fizeram uma crítica Você por fazer uma música Em que colocava A mulher de uma forma Tão servil É verdade isso? Olha Na União Soviética Eu não sei Porque é muito longe E quando eu estive lá Em 57 Ninguém me falou nada Se falaram Falaram em russo Eu não percebi Agora Human Libre É que não me perdoa O movimento feminino É uma falta De sensibilidade Porque se você analisar A letra da média É uma letra De solidariedade Um caso de solidariedade Você dirá Embaixo da ponte Às vezes passava fome Em um lado E achava bonito Não ter o que comer Quer dizer Não era aquela chata Que me tirou da casa Do meu pai E tem que me dar tudo Era companheira Companheira Agora A chata bonita Não ter o que comer É uma liberdade poética Evidente E o Human Libre Não Porque o Human Libre Quer parecer homem Não quer parecer mulher De forma que fica difícil Aí a música Foi considerada Uma música Machista Machista Politicamente incorreta Politicamente incorreta Eu já fiz até autocrítica Uma vez Estava conversando Com o Pedro Motalima Que era um dirigente Do Partido Comunista Eu digo Eu vou renegar esta obra Não renegue Numa coisa tão bonita Tão gostosa Deixa Não renegue Nunca Inclusive que é uma música Que fica Para sempre Canta um trechinho Para a gente De qual que você quer Que cante Ele não está ouvindo Nada que você está falando Está intervistido Ele está Da Amélia É que eu sou muito fã dele É por isso Nunca Nunca vi fazer tanta exigência Quem souber canta junto Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é a consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho Que se há de fazer Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Lindo, lindo Lindo Esse é o chabão É o que fala por mim É o que canta por mim É o que canta por você É o meu mandarim E o escriba do mandarim Corrige meu copy desk Ah é copy desk? Eu mostro uma música E dizia Não é bem assim não Você quer dizer assim não é? Ah porque ele lembra É o revisor É meu revisor É o revisor Eu nunca vi fazer Não é assim não Mas é assim Você quer dizer assim não é? Ele entende o que é que eu quero dizer E aprende Decora as minhas músicas É assim Ô Mara Você continua boêmia? Já agora Já agora Mudou muito a vida no Rio Mudou a vida no país De forma que Eu não tenho idade pra brigar Não tenho fôlego pra correr Não tenho corpo pra levar bala O que é que eu vou fazer na rua Depois de duas horas Eu vou ficar na casa Mas eu quero ir embora Um bom espetáculo Achando graça Mas sai Sai você Sai Mas tem uma boemia caseira Não é pelo fato de você estar em casa Que você vai dormir Não Eu não durmo antes de uma hora da manhã Eu sou com aquele menino de ouro preto Que dizia Quem dorme cedo não vê o que passa na rua E eu moro numa rua que é sensacional Fica perto do pavãozinho Só que de vez em quando sai tiroteio lá Parece que é na calçada da rua da gente Mas você se abaixa na janela Não, não, não É porque a minha rua O morro é aqui A minha rua é a quarta rua Assim Só se a bala fizer Dê uma volta Não dá Bala de curva não tem ainda Não Ainda não tem E é uma faga Tem uma Perto tem uma Uma boate de Gays e lésbicas E quando sai de cacete Briga de Então Porque eu gosto de sentir barulho Eu por exemplo Tenho uma casa de saquarema Mas se eu ficar mais de quatro dias Não dá angústia Eu quero saber que o mundo não acabou Porque eu quero E não me avisaram Me lembro do mundo acaba E não me avisam Então eu quero sentir Permanentemente barulho Quer dizer que saquarema Só de vez em quando Não Eu vou Fico três dias No quarto dia O besouro começa O grilo Não há nada pior do que um grilo Rapaz Que é noite Tá dormindo E fica aquele grilo Como é barulhento o grilo A noite faz barulho Quanto mais de noite Quanto mais silêncio Mais barulho é bastante Porque o cara é uma folha Você escuta cair Não dá Minha cota de Rural é muito pequena Embora seja a favor Da reforma agrária Sim, tá certo Nós vamos continuar Conversando com o Mário Lago Vamos falar Vamos falar Sobre política Vamos falar sobre Televisão Sobre cinema Que aliás O Mário fez um dos filmes Mais importantes Da história do nosso cinema Nem sei se foi tão visto Quanto mereceria ser visto Nem é tão discutido Quanto deveria ser Que é o Terras do Sem Fim Baseado no No Jorge Amado Né? É um filme de piano Eu não fiz Eu no Terras do Sem Fim Eu fiz apenas uma Dublei o Jofre Você não fazia Não era um dos coronéis Do Terras do Sem Fim? Não, Terras do Sem Fim não Eu Terras do Sem Fim Eu nem trabalhei Então eu estou Completamente equivocado Mas Bom Vamos conversar sobre Depois dos comerciais Vilen Chama o reloginho E depois eu sigo Com o Mário Lago Tem aqui Está marcado aqui Eu estava aqui no intervalo Falando que eu estou Completamente louco Eu não fiz Terras do Sem Fim Não fiz Não trabalhei Terras do Sem Fim Eu não tinha certeza Que um dos coronéis Eu também ouvi Era muito menino Você era muito menino Quando foi esse filme Me perdoe Foi na Atlântida Mas era um filme importante Não era? Era Era um filme importante E isso foi antes de É um dos grandes romances Do Jorge Amado É E antes Quer dizer Antes de Gabriela Quer dizer Gabriela acabou sendo O livro acabou sendo Uma sequência do Terras do Sem Fim É Eu já vi Né? Mas na época Nem se pensava nisso Vamos falar um pouquinho De política, Mário Você foi preso Quantas vezes, Mário? Seis Seis vezes Seis vezes E quando tinha Quando acontecia Alguma coisa Você já Pegava a escova de dente Botava no bolso Já ficava esperando? Isso é um folclore Né? Porque ninguém espera cadeia Cadeia primeiramente Cadeia não é título Não é galardão Porque você Ou é preso Porque cometeu uma falta Uma falha Ou foi preso Numa ação Tá certo Ou então você se descuidou Porque você não pode se descuidar Se você está Numa militância política Você tem que tomar cuidado Permanente Olhar para os lados Ter a casa limpa A minha primeira cadeia Por exemplo Foi em 1932 Até a capa do dossiê Daí 1932 32 Onde é? Aliás, onde é que está o dossiê aqui? Deixa eu ver Está separado aqui No papelzinho? Está aqui Está aqui Ah, está aqui 1932 22 dias do mês de janeiro E aqui foi por causa de quê? Bom, era a época... Não, era um comício Na porta de uma fábrica Mas na saída Na saída eu me desviei Desgarrei do grupo Quer dizer, fui apanhar na outra esquina Eu devia ter saído junto Estava acobertado por uma coletividade Éramos um grupo Fiquei sozinho Um erro meu Aí... É o meu Cana Cana Foi a minha primeira Vou começar... O diploma começou por aí Tem até fichário aí Olha só De frente de perfil Bom, você... Tem uma até de chapéu Não está aí Mas eu já tirei até uma de chapéu Não sei até hoje Por que o chapéu, não? A importância do chapéu como disfarce Não compreendi até hoje Ô, Mário E teve uma vez que você foi preso Junto com o Carlos Lacerda Foi em 69 Nós, cinco Nós, cinco E como é que é o diálogo de você? A conversa sua com o Lacerda? Foi muito engraçado Porque era um dia até de flaflu Não, não, não Eu estava fazendo O inspetor venha correndo Uma peça do Santo Isabel O Santo... É, Princesa Isabel Ali na... Princesa Isabel ali no Copacabana Do Orlando Miranda Ah E era uma peça justamente O inspetor venha correndo A peça estreou Na sexta-feira Na sexta-feira saiu O AI-5 Quando até... Quando eu fui para o teatro No sábado Minha mulher disse Mário, você vai ao teatro Fazer o espetáculo Eu disse Eu vou, obrigação E fui preso no teatro Foi até ótimo Porque Ninguém A ordem Ninguém comenta coisa nenhuma Mas o Contra-regra Um pequenininho desse tamanho Se enquistou pela plateia Então O Marilás está sendo preso Não vai vir o espetáculo Mas o Marilás está sendo preso Quando eu saí Você conhece o teatro Conheço Quando eu saí assim A sala de espetáculo Parecia Maracanã Em dia de flacão Quer dizer Todo mundo ficou sabendo Eu não pude ficar no Sops Me mandaram para o Caetano Faria O quartel Caetano Faria Onde já estava o Lacerda O Lacerda O Lacerda O Rogério Quando eu entrei O comandante do quartel Era o Quaresma Eu conhecia do Olímpico Clube Grande jogador de sick poker Fazia sambas também Estava preso o Elio Fernandes também Ele disse Para mim Olha aqui Você vai ficar na enfermaria Que já tem gente ali na enfermaria Você Enquanto apronta o dormitório Essa cadeia até eu E o Elio Fernandes Não considerávamos Muita regalia Quando eu entrei na enfermaria Vi aquele vulto de preto Estender o Marlago Como é que vai? Lacerda Eu não me dava com o Lacerda Desde 1937 Questão política Aí eu digo Nisso em 1937 Ele era do Partido Comunista Em 1937 Depois que ele rompeu Aí vocês romperam Cortamos a relação Quando ele via aquele mão esticado Eu digo Bom, nós estamos no mesmo barco Como é que vai? Tudo bem? E foi um companheiro de cadeia Maravilhoso É Foi até engraçado Ele conta no livro dele Quando nós nos reuníamos Eu perguntei Escuta, tem um coletivo já organizado? Que é Empresa política Tem coletivo, né? Que é tudo organizado Para nós ter bagunça, né? E me deram logo Um encargo Mais velho Secretário Quando nós nos reuníamos Para ver as reivindicações E eu disse Então Foi feita a pauta E o Lacerda disse Escuta Agora Já está com quaresma Tudo isso Eu digo, não Empresa política Reclama todo dia Para não pensar Que a gente está satisfeito É uma reivindicação por dia Tem que fazer? Por dia Diariamente Senão penso que a gente está contente Não pode ser E essa organização Acaba Virando uma coisa Que você já incorpora Depois da segunda prisão Já é uma coisa automática Isso é automático, não é? Agora, por que esse negócio Tem coletivo? Toda vez Aí cinco Ou sessenta e quatro Ou qualquer coisa Vamos prender o Mário Lago Já tem uns comunistas Entre aspas Escalados Também Entre aspas Para em peso Isso é comum Isso Eu quando estive no colégio Pedro II Tinha um professor anarquista O José Oiticica Havia um 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 abalhamento De dois bons E prender o José Oiticica Havia muita confusão Muita gente E prender o José Oiticica E foi Já tinha marcado Como é que foi A sua entrada Para o partido Comunista Eu acho Aliás Na minha opinião Você tem muito mais A cabeça do anarquista Do que do comunista No sentido Para o fato Ser artista Pelo fato De ser Absolutamente Independente Quer dizer Me parece que O anarquismo Filosoficamente Claro Te atrairia mais Do que o comunismo Teve um momento Em que teve a opção Entre as duas coisas Como é que foi Feita essa Não, não, não O negócio foi Em casa Havia Na minha casa Havia um ambiente assim Meio Irreverente Sou neto de Calabres Meu avô Tramação Anticlerical Ferreiro De forma que Desde cedo Embora tenha Estudado no colégio Santo Alberto Dez com louvor História Sagrada De canticismo Eu era o companheiro De quatro vovôs E vovô Aquela Vovô fez A guerra de unificação Da Itália Nas tropas de Garibaldi E era aquela Aquela Atequese Meu pai Era músico Maestro E era aquela Mentalidade O artista Não deve ter Posição política Porque trabalha Para todas As classes Mas eu gostava Mais do que Vovô me dizia Naquele tempo A maçonaria Tinha uma força Política Muito grande E Foi a época Da coluna Prestes Então O clima De efervescência Do Brasil Foi Batendo em mim E eu vi a polícia Jogar o Conrado Niemeyer Que morava em frente A polícia central Onde depois fui Onde depois fui Mas eu morava em frente Quer dizer Eu sempre procurei A polícia Morava Morava em frente A polícia E eu vi Quando jogaram Com a minha mãe Que era Antibetnardista Então fui criando Esse negócio Cheguei na faculdade Conheci Gente Que já Estava Em alto Outras leituras Comecei a ler Foi um negócio Intelectivo Porque eu Era de classe média Eu não passei Inicidade Nunca na minha vida Filho único Paparicado Que é uma coisa Eu só como até hoje Filé mignon O anjinho O meu pai Dizia O que será que Chiquinha Eu quero Tô vontade de comer Sopa de cebola Será que o mar gosta Que a mãe só fazia O que eu gostava Ah sim Filho único de mulher Que não puder ter segundo Uniu as tropas Então não tinha Fora que foi uma ida Assim Intelectualmente E foi mimado Desde criancinha Desde criancinha Bom E a opção Rádio Rádio Quantos anos De Quantos anos De rádio Eu Eu comecei rádio Na Panamericana De São Paulo Não é jovem Panamericana Waldovaldiana Eu comecei A minha carreira artista Começou escrevendo revista Para o Teatro Recreio Comecei escrevendo revista Em 42 Teatro Recreio ainda No tempo do pai Do Walter Pinto Ou no tempo do Walter Pinto Não No tempo do Ainda Era viu o Manuel Pinto Aham Escrevi Em 33 Eu estriei Até Tem a fotografia aí Do Apoteose do primeiro ato Apoteose do primeiro ato Dessa Dessa revista Flores Acunha É uma das primeiras fotografias Se não me engano Deixa eu ver aqui Tá por aqui Não Não Aqui não é Não É uma foto Vou achar aqui Ah E você Começou escrevendo Em 42 Eu frequento Me formei em direito No espalho Me formei em direito Em 33 justamente É Tanto que A minha segunda peça Revista foi no Teatro João Caetano Onde houve a colação de grau E foi uma bagunça Desgraçada Porque era o du No tempo de duas sessões Não é É Duas sessões E três aos sábados E três aos domingos E três às quinta E três na quinta-feira É E Sabe como é Fotografia Formação Formatura O orador da turma Era do interior de Minas Então veio a família toda Papagaios Veio tudo Ele não acabava nunca de falar E foram chegando as guerras É Essa aqui não É essa aí Burletas Era batalha naval do Gachuelo Era apoteosa do primeiro ato Tinha até navio E tem até Efeito de explosão De tiro Mas então Aí vieram chegando as guerras Para o espetáculo E eu era o Marzinho E o Marzinho Atualmente O Marzinho é aquele ali Mas eu era o Marzinho Era o autor da peça E comecei a apresentar Aqueles estudantes todos Incluindo o colega de turma Vinícius Marais Quando foi a hora De chamarem os formandos Cadê Fulano de tal Cadê Estava num canto do teatro Na caixa Estava o outro No canto dali E o patrônio nosso Era o Ari Franco E depois eu encontrei o Ari Franco E ele disse Olha Eu Fui o patrônio de você Paranilfo Eu estava vendo Toda a safadeza Que estava vendo ali na caixa E você não me chamou Não perdoa você até hoje Ah, ele queria ir para a safadeza Ele queria Paranilfo sem vergonha Obrigatoriamente O Mar, rádio ao vivo Acontecia muita maluquice De ter que inventar coisa Trocar texto Não tem uma história Eu acho que era com o Viondo O negócio lá Vem fulano com seus Capangas Vem fulano com seus Capengas Em vez de capangas Eu mesmo Eu tinha que dizer Te dou um muco no queixo Eu disse Te dou um soco no muco E era ao vivo Ele não podia Deixar cair a petanca Nessa história Lá vem o coronel Com seus capangas Ele falou Lá vem o coronel Com seus capengas Entrou todo mundo No estúdio no estúdio Assim que capengando Teve que sair Tirar do ar Não, às vezes tirava do ar Às vezes tirava do ar Porque era um gargalheiro Quando ia para segurar Por exemplo E muito improviso Me lembro O Brandão Filho Um dia botou um sapato Que rangia Quando ele vinha A vida Com o microfone A Simone Moraes Que era Completamente louca Para rir Disse Ih Não me lembro do personagem Eu lembro do João Ih, seu João Está de sapato novo E foi um gargalheiro Não acabava nunca E aquele Ô Mário Voltando a falar em cinema Qual foi para você O filme que mais te agradou Dos filmes Que você fez como ator Qual é o que mais te agradou Padre Amor Os Herdeiros Filme do Cacá Diegues Eu gostei muito desse filme Gostei do meu trabalho Nós temos um trecho Dos Herdeiros aqui no ponto Vamos soltar, por favor Não são eles Já vai chover Eles não me hoje Em 1930 Getúlio Vargas Amarrou o cavalo No de México E entrou no palácio O governo com os arreios Na mão As esporas batendo O cheiro de estrum Nos cascos da bota Todo mundo traiu Primeiro os políticos Mas os fazendeiros também E eles compraram A consciência deste país Em troca dos estoques de café Que tempos são estes Que é preciso sangue Para defender o que é justo Um dia chegaram os engenheiros Para tirar fotografias Eles queriam examinar a terra Porque minha família Pediu a injustiça A partida da fazenda Botei todo mundo para fora Tiram Fechei São Martinho E se eles tentarem passar Morrem Mas aí Contrataram um avião E tiram fotografias de cima No fim da tarde Eu ouvi o canto das cigarras E agora? São gringos? Este país está condenado Essa cena é maravilhosa Eu sou sobrevivente Dessa cena Eu sou sobrevivente Dessa cena Num lado está a Isabel E do outro lado Está o cabelo É verdade Mas você está lá firme Ih, me deu uma inveja Essa cena Quando ele vai descendo Aquele degrau Sem olhar o degrau Atualmente eu não desço Sem olhar o degrau O Sérgio Cardoso Era uma figura impressionante Como carisma de ator Sabe uma coisa curiosa Ele só gravava de chinelo Não gravava de sapato Porque ele dizia A câmera só pega o pé Em cena Que o bandido vai entrar Para matar a velhinha Ou para roubar a medalha da menina Aí então A câmera focaliza Os pés entrando Porque do contrário Ele trabalhava de chinelo E o coco O vião O coco Grava de tênis Seca De tênis não aparece mesmo? Não aparece Fala de uma despesa Compra um sapato Para quê? Fala de um cenário Do tamanho de um ponto Para mostrar uma porta O Sérgio tem uma coisa engraçada Tem um momento Na vida dele Que de repente Ele deixa de ser ator Vai morar em Brasília Vai ter Se não me engano Ele chegou a ter Um pequeno supermercado Em Brasília Se afastou completamente Voltou Convidado pelo Valmoro E pela Cacilda Para fazer uma peça Aqui no Teatro Cacilda Não me lembro Não me lembro qual é a peça E é impressionante Quando ele começou A fazer novela Porque tem atores de teatro Que não conseguem transportar O carisma que tem no teatro Para a novela E também alguns Que não conseguem Transportar da televisão Para o cinema Ele conseguia passar isso Em qualquer veículo Não, era um ator Era um senhor ator Nós temos casos De grandes atores de teatro E de televisão Fernanda, Marília Sérgio Bito Itulo Ross Valmor Chagas Valmor Chagas que é um Quer dizer São geniais Tanto numa coisa Que numa outra E novela, Mário Você chegou a fazer novela ao vivo? Não, né? Quando começou a fazer Novo de televisão Bem, lembro até Que eu fazia O Unho de Ouro E uma vez você me ilugiou Encontrei você E você me ilugiou Um trabalho que eu tinha feito O Velho Mar Ah, perfeito É verdade Foi Eu fiz aquilo em uma semana Porque me deram um texto De 14 páginas A descrição da pesca Era belíssima E você me fez um baixo ilugio Que eu agradeço Era ao vivo Era ao vivo É verdade Não podia deixar cair a peteca Era um espetáculo belíssimo E tinha espetáculos Desse tipo Quer dizer O Teatro de Vanguarda O Grande Teatro O Teatro de Vanguarda de São Paulo Era uma coisa sensacional E era uma coisa temerária Porque não havia jeito E você sabe que foi Nem por causa disso Foi dito a primeira Primeiro palavrão de cena Ah, não sabia? O Dionísio Azevedo Você conheceu Claro Não era de estudar papel E tinha uma cena Era peça até do Jorge Andrade Que começava com O Dionísio Abrindo o envelope E tirava uma carta De um caçador de idote Que iria casar com a filha dele E ele sabia que era safado Então ele tinha Não casa Não casa Não herda de jeito nenhum Meu dinheiro E cravava a carta Com um punhal Na parede Viremeste Aparecia esta carta Aparecia esta carta Apunhalada Acontece que Contra a regra Reis Cardoso Era contra a regra Quis fazer uma gracinha Carta você sabe Porque ninguém estuda Não é? Porque na hora é ler Lê e pronto Ele não botou a carta Era abrir a peça assim Ele abrindo a carta Cadê a carta? Abri o envelope Cadê a carta? Ele começou Aquele negócio Começava Mas é esta carta É esta carta Aí o Reis se mancou Foi baixinho Pelo estudo Mostrou a carta assim Tipo Uma merda E aí depois Não havia gravação Não era ao vivo Já foi? Veio censura Não, não Não herda Olha Ele dizia não herda Foi o que ele não herda Falando em censura Pouca gente sabe Que mesmo antes Da ditadura Havia censura no Brasil Que O órgão Que cuidava das diversões públicas Era um órgão policial Policialesco E de censura Tem gente que pensa Que a censura Foi Surgiu apenas Em 64 Né Você Max Nunes Teve peças proibidas Antes disso Você teve peça proibida Antes disso Não teve? Não Eu tive Eu tive Indícios Indícios Por exemplo Eu gravei uma marcha Marchinha Ele Tira a boca do caminho Menina Que eu estou começando A endoidar Eu quando beijo Eu grudo mais que ostra E não posso Desgrudar Muito bem Saiu o disco Começou a ser tocado Pente proibida a música Eu até vi o Farc Gravando Que cantou Gravando Por que? Não, não, não Eu fui ao DIP Não é? Vem lá Mas por que a gravação? O disco está saindo Não pode tocar em rádio Música que não toca no rádio No caravão Acabou Acabou Não houve jeito Do dobrar Não ser indecente Eu não posso Eu grudo mais que ostra Ser indecente É imoral Quando eu saí Encontrei O Eloy Cordeiro Que era Censor Mas censor de teatro Conhecia tudo O que é que houve? Eu digo Isso está assim Assim Olha aquele Se eu grudo Quando beijo Eu grudo mais que ostra Não posso desgrudar Isso que está imoral Não liga não Sabe qual é o apelhado dele? Vicente Boca Ursa A mulher dele se queixa Porque há muito tempo Ele não gruda Aí foi a vingança Foi a vingança Porque havia censura sim No tempo do governo Juscelino Havia Sempre houve Quer dizer Desde os do Estado do Norte E em revista Eu tive um caso curioso Foi quando Pouco depois de sair A legislação trabalhista Que foi sempre favorável Ao patrão Porque o patrão Tinha capital de giro Para recorrer 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 O empregado Acabava fazendo Um acordo qualquer E eu tinha Numa revista Um casal Que atravessava A peça inteira Porque ele tinha Se demitido Requereu Justiça do Trabalho Ganhou a primeira instância O patrão recorreu E vai indo assim Ver de enquanto Aparecia a família E ele sempre esperança Porque a justiça No fim já eram velhinhos Todos eles trúpicos Foi proibido Porque a legislação Trabalhista Era a menina Dos ódios de Getúlio Mas nessa mesma revista Tinha um diálogo Do Getúlio Com o malandro Ele fazia Até o Armando Nascimento Fazia o Getúlio E ele O malandro Ensinando golpes Para ele Vou ensinar esse golpe E tal Para vencer a sociedade Verságio O Getúlio O Getúlio rindo Até que ele Agora vou ensinar O definitivo O Getúlio Dava-lhe uma rasteira O malandro O senhor conhece isso Presidente Faço isso desde criança Menino Isso passou Porque era Pela esperteza Do Getúlio Era passar Como um grande malandro Era uma imagem Que ele gostava Era uma imagem Que ele gostava E ia assistir Inclusive Ia assistir E ria Pra bum Gente Eu conversei com o Mário Lago A gente podia continuar Esse papo aqui Até amanhã O dramaturgo Compositor Ator Papeador Rei do papo Seu filho quer falar A gente deixa Pode falar Porque Nós queremos fazer 41 Nós queremos fazer aqui Nosso trabalho Dar o telefone de contato Mas Pra não fazer Pode vir aqui O microfone daqui Pode A vontade Vem pra cá Vamos lá Vamos lá Os dois juntos É A brincadeira deles É filho único Também não Não, não São cinco Cinco E nove netos É o Castorinha Então pra não fazer Uma coisa Comum Dentro do telefone Nós procuramos Fazer uma homenagem Aqui ao Quinteto E a você Pra dar o telefone De contato Eu gostaria Que se fosse possível Inclusive Dar um pouquinho De eco No microfone Do Mário Lago Ali Aqui no microfone Do Mário Lago Um pouquinho de eco Vamos lá Vamos lá Como é que é A gente vamos ajudar Um pouquinho Se você quer Contratar O nosso Belo show Trate de não dispensar A dica Que eu lhe dou Primeiro anote o prefixo É Rio Zero Depois anote o telefone Um por um 2, 8, 7, 3, 4, 1, 0 2, 8, 7, 3, 4, 1, 0 5, 2, 2, 2, 4, 3, 0, 9 5, 2, 2, 4, 3, 0, 9 5, 2, 1, 9, 2, 9, 1 5, 2, 1, 9, 2, 9 5, 2, 1, 10 5, 2, 1, 10 5, 2, 1, 10 5, 2, 1, 10 5, 2, 1, 10 5, 2, 1, 10 5, 2, 1, 10 6, 1, 10 7, 1, 10 7, 1, 10 7, 1, 10 7, 1, 11